Música Meu nome é Kelly, sou do canal Artes Lorena 2, vamos tirar nossas dúvidas? Ó, vou começar de novo, vou no PixiLab Abri, é aqui ó, tá vendo que tá essas três bolinhas? Aí você vai selecionar o fundo, escolhi o fundo branco lá no último Agora eu vou na bolinha do meio aqui, que parece um hexagono Clico nele, importar Aí ele vai abrir os meus aqui, né, minhas fotos Aí eu vou aqui nas imagens, eu vou nas mais recentes, né, que foi que eu tenho agora Deixa eu só ver aqui, recentes Aqui, recentes, aí eu venho na tua foto aqui, ó Beleza, coloquei ela aqui, né Ó, se eu quiser virar, deixa eu ver se dá pra virar aqui Cotação Não, vou deixar assim mesmo, vai, só pra você ver Aí aqui, ó, ó, se eu bater dentro aparece o contorno, se eu bater fora some Então eu bato fora pra colocar sua bonequinha, agora eu vou colocar sua bonequinha Essa aqui, né, ó, cortei aqui, cortei aqui Tá vendo? Ela tá assim, né, ó Ou aqui, por exemplo, ela tá assim Aí, ó, tá vendo que tá aparecendo o contorno, né Aí eu vou, ó, se eu bater fora Some os contornos Se eu bater na da orquídea aparece o contorno Se eu bater nela aparece o contorno dela Então é ela que eu quero modificar Quando eu bato fora Aqui embaixo vai pro clipart, importar, não aparece nada Mas se eu bater na fotinha, vai contornar ela Aí você vai passando os dedos até vir nesse daqui, ó Apagar a cor Aí você vai habilitar Ó, habilitou Tolerância zero Prontinho Aí você vem nos três pontinhos aqui Exportar a imagem Salvar na galeria E pronto E pronto E pronto E pronto E pronto Obrigado.